Olá, sou o Ricardo Valente e a partir de agora sou o Tondela. Sou um jogador que joga profissionalmente no ataque, gosto de estar perto da área e de fazer golos. Isso é o que me dá mais prazer. Sinto-me mais preparado e já tinha saudades também do frio e de jogar à chuva e penso que vai correr tudo bem. Estou mais preparado. O que me vai na alma é muita vontade, o querer dar tudo em campo por este clube, que tanta força fez-me para contratar e espero contribuir com as melhores exibições para o Tondela conseguir os seus objetivos.